Música A Câmara Municipal de São Gotardo promoveu na tarde dessa quinta-feira, dia 23 de maio, uma audiência pública sobre o Código de Obras. O Código de Obras de São Gotardo datava de 1956. Através da Lei Complementar 233, de 20 de setembro de 2023, a Câmara Municipal de São Gotardo atualizou o Código de Obras do município. O Código de Obras nosso é de 1956, então precisava dessa revisão, foi debatida há mais de dois anos nessa casa, em comum acordo com a Prefeitura, foi estudada uma comissão aqui de vereadores, assim que chegou o entendimento, encaminhou para a Prefeitura, ficou vários meses na Prefeitura, a Prefeitura mandou de volta para a gente, então teve de certa forma um bate-bola com a Prefeitura para chegar ao entendimento. Nós já tivemos um avanço muito grande, nós tivemos um estudo aproximado de dois anos desse Código de Obras, entre o Executivo, Câmara Legislativa, com participação de alguns profissionais técnicos, mas é igual você citou, o Código de Obras em qualquer outro município vai chegar uma época que ele tem que se alterar, tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, né? Então o intuito do Executivo, Legislativo, sempre vai ser acompanhar essa realidade do município. Construtores, engenheiros e arquitetos da cidade, não concordando com algumas questões impostas pelo novo Código, pediram uma audiência pública para defender seus pontos de vista. Conta para nós por que vocês fizeram essa reivindicação e o que você achou realmente dos resultados. Então, o nosso principal objetivo era levantar alguns artigos da norma que foi imposta a partir do dia 1º de janeiro, para levantar algumas questões, né? Foi um comum acordo de alguns engenheiros, eu tinha conversado com alguns engenheiros, que alguns pontos não estavam de acordo com a nossa realidade. Então achei que foi bem, rendeu bons frutos, foi proposto ter um prazo para a gente adequar, apresentar algumas adequações e vamos ver, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aí que, querendo ou não, algumas coisas prejudicou, outras melhorou, igual eu falei durante a reunião. A nossa ideia não é só bater no código, a gente quis trazer uns pontos negativos e saiu num salto positivo, igual foi muito bem dito pelo Daniel aqui para a gente, que de duzentos e tantos artigos a gente questionou cinco, seis. Então a gente sai com um salto positivo daqui. A discussão sempre é importante. Sempre. Teve alguns pontos que eu achava de uma forma, já vi outro colega que pensa diferente, então o Golbo mesmo disse. O debate é sempre válido, né? Os questionamentos foram apresentados aos vereadores e para a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Gotado, de quem é a competência da formulação do Código de Obras do município. Daniel, hoje você respondeu aqui pela Prefeitura, principalmente também, levando as reivindicações para a Secretaria de Obras. Esse tipo de audiência, como aconteceu hoje, ajuda para compor realmente um bom código de obras para o município? Sim. O Poder Executivo não vê como reivindicações, né? O Poder Executivo vê como melhorias a serem feitas no coletivo, né? Na questão da construção civil no município de São Gotardo, né? E, obviamente, ouvindo os engenheiros, os arquitetos, né? Quando se coloca em prática, a gente sempre vê que é sempre bom melhorar, né? Então, essas audiências públicas vêm para isso, para escutar, para ver as opiniões, né? Na realidade de cada um, na forma que cada um deve, né? Demonstrar o seu interesse, né? De forma técnica, né? E o município, obviamente, está à disposição, né? Para sempre se adequar e melhorar a respeito do Código de Obras. Ties, como foi receber essas reivindicações práticas, essas questões práticas que os construtores e engenheiros trouxeram aqui, para vocês, aqui no Legislativo? Foi muito interessante, né? A audiência pública é um mecanismo democrático, né? De ouvir a população. A gente aprovou o Código de Obras, né? Então, assim, em duzentos e tantos artigos, acho que foi muito produtivo. Tivemos reivindicação de mudança ou uma interpretação de forma dupla. Simplesmente oito artigos, né? Então, acredito que foi um mecanismo muito importante essa audiência pública para ouvir os construtores, ouvir os empresários, o interessado, né? Mas sempre pensando o bem da coletividade, sempre pensando que o cidadão, ele tem que ser ouvido, porque a gente não pode visar só lucro, né? Então, a audiência pública, a gente ouviu a reivindicação dos empresários, né? Dos construtores, mas a gente vai levar agora para os vereadores, né? E vai debater sempre pensando na coletividade, o bem-estar da população. A Câmara Municipal de São Gotardo abriu espaço para a apresentação de sugestões de aprimoramento do Código de Obras. O prazo de entrega é de cinco dias úteis a partir da audiência. Esse material será encaminhado para análise da Prefeitura Municipal e depois que o Executivo retornar com as alterações, o projeto será mais uma vez votado em plenário. Mas acredito que a Câmara, junto com os construtores e a população, vai sair muito fortalecido desse debate e vai melhorar o código que a gente votou há meses atrás. A Câmara Municipal de São Gotardo A Câmara Municipal de São Gotardo Legenda Adriana Zanotto